Bom, agora que eu não tenho mais o meu Omnitrix fantasma, eu preciso tá fazendo um Omnitrix que seja tão terrível quanto aquele. Bom, muitos de vocês sabem qual Omnitrix é considerado o terrível, né? Estou falando nada mais, nada menos do que o terrível Carnitrix. Tanto que tá até escrito, ó, Carnitrix não use. Mas como eu sou teimoso, com certeza eu vou tá utilizando esse Omnitrix. E pra fazer esse Omnitrix aqui, eu preciso de um Omnitrix prototipo, protótipo, Obsidians e uma Estrela do Nether. Eu vou precisar de muitos recursos. Cara, eu já vou aproveitar e vou pegar um desses meus Omnitrix aqui que tá liberado. No caso, eu vou tá utilizando aqui o Super. E a primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás de ouro, galera. Até porque eu preciso de um pouco de ouro. Ou eu posso ver se aqui na casa do Hidro tem ouro, né, galera? Mas como o Hidro tá tão pobre quanto eu, eu não sei se ele vai ter, né? Mas pelo menos a casa dele tá evoluindo e agora tem dois andares. Tem vários baús aqui, mas eu não sei se ele vai ter ouro não, galera. É, ele realmente não tem ouro. E até aqui atrás também não tem mais baús. Então eu preciso ir atrás de ouro. Mas não tem problema não, rapaziada. Eu sei um lugar que eu consigo tá achando ouro rápido e fácil. Eu só preciso tá encontrando os Miniantes. E eu acho que aqui tem, galera. Hum, aqui é uma vila de humanos, galera. Sim, os humanos aqui normalmente tem muitos ouros. E eu preciso ver se eu consigo encontrar algum. Antes que eles me ataquem. Encontrei, encontrei, encontrei. Não, deixa eu pegar o ouro aqui, meu. Ai, humanos, deixa eu pegar o ouro. Nossa, eles vão me atacar muito firme, né? Eles vão me atacar muito firme, cara. Mano, pra pegar esse ouro aí, galera, eu vou fazer algo o quê? Vou virar aqui o Friagem Supremo, que eu não vou tomar dano pra fogo. Só vou ficar tomando essas flechadas aqui, mas não tem problema. Meu Deus, esses caras têm a mira muito boa, galera. Olha isso. Cara, eu não quero derrotar os humanos, galera. Porque esses humanos acabam sendo úteis aqui bem... Muitas das vezes, porque eles ficam enchendo esses baús. Mas eu preciso tá pegando só um pouco de ouro. Deixa eu pegar ouro. Peguei. Peguei ouro, peguei ouro. Já peguei o que eu precisava. Humanos, fiquem por aí, que eu não vou mais incomodar vocês, cara. Eu prometo. Na real, eu não prometo não, né, galera? Mas eu vou me esforçar. Tá, mas agora que eu já tenho os ouros, eu vou fazer um relógio. Que, no caso, é esse relógio aqui. E já vou preparar o meu Omnitrix prototipo, né? O protótipo. Perfeito. Agora só me resta conseguir Redstone e Estrela do Nether. A Redstone vai ser muito fácil conseguir. Eu vou tentar encontrar aqui um fantasmático. Porque esse fantasmático aqui eu consigo tá usando. Eu preciso também tá fazendo aqui um balde. Vou pegar aqui um pouquinho de água com esse balde. E vou utilizar esse poder do fantasmático. Que eu consigo ficar intangível por 10 segundos. Então eu tenho 10 segundos pra chegar naquela lava ali. Ai, meu Deus. Eu não sei se vai dar tempo, galera. Nossa, consegui chegar, mano. Quase a tempo, né? Quase a tempo. Na real, consegui chegar a tempo, né, galera? Até porque eu tô aqui. E agora aqui eu jogo essa água. E essa água vai virar Obsidian. Agora é só eu chegar e me transformar aqui no Armatu. E agora eu consigo pegar todas as Obsidias que eu preciso muito rápido, galera. Olha a velocidade com o Armatu Minera. Perfeito. Agora é só eu voltar lá pra cima de novo. Bom, agora aqui comigo eu já tenho as Obsidias e o Omnitrix. Só me resta a parte mais difícil. Que é conseguir as estrelas do Nether. Que no caso eu preciso invocar o Iter. Então chegou a hora, né, galera? Chegou a hora da gente ir pro Nether, né? Vou virar aqui o Gosma. Vou entrar transformado. Até porque pode vir qualquer monstro aqui me atacar. E se eu tiver sem ar, né? Pô, aí eu vou de Vasco, galera. Eu não quero ir de Vasco, não. Mas beleza, tô aqui no Nether. Vou virar rapidão aqui o Arraia Jato. Perfeito. Mas beleza, eu preciso procurar uma torre. Porque na torre do Nether é onde encontra... Opa, já tem uma aqui no Spa, galera. Que maravilha. Ó, perfeito. Aqui na torre do Nether que eu encontro esses esqueletos. Que é os esqueletos que eu preciso. Se eu encontrar um mutante é perfeito ainda. Mas pelo visto eu não vou encontrar aqui um mutante, né? Tá sem mutante. Que susto, irmão. Nossa, que susto, velho. Caraca, eu acho que eu nunca me assustei tanto assim jogando bem 10, cara. Acho que é só falar de Carnetrix que olha o que acontece, mano. Logo umas quatro braços aqui do Carnetrix me seguindo. Mas isso acontece, galera. Isso acontece. Agora que eu já estou aqui na torre do Nether, eu vou derrotar todos os esqueletos Wither. Pra conseguir pegar as três cabeças de Wither que eu preciso. Galera, aqui nasceu um mutante, galera. Eu vou derrotar esse mutanão. Tá, eu vou derrotar esse mutante aqui. Porque o mutante, rapaziada, ele dropa as cabeças, mano. Então é só derrotar o mutante. Por isso que eu já estou aqui com o diamante. Eu já escolhi o diamante pelo fato dele dar essa espadinha aqui de diamante. E esse meu diamante aqui, ele é bem mais forte porque é uma fusão do diamante com o cromático. Então vamos lá. Vou tentar fazer esse caminho e... Toma. Nossa, já foi? Ah, eu acho que foi a primeira vida. Meu Deus, me assustei aqui agora. Tá, ele vai ficar aqui imortal por um tempinho. E você está só olhando, né? Me ajudar que é bom nada. Mas ficar olhando aí... Você olha, né? Quatro braços. Eu estou aqui, ó. O bicho me derrotando... O bicho me derrubando aqui várias vezes. E quatro braços nem para me ajudar, né? Vamos vir aqui. E toma. Derrotei, derrotei. Só pegar aqui as cabeças agora. Eu já vou aproveitar que eu acho que eu pego mais XP derrotando isso, né, galera? Não, não pego não. Mas eu consegui cinco cabeças, galera. Boa, cinco. Consegui aqui comigo cinco cabeças de esqueleto. Cara, o que é isso? O que você está me olhando, velho? Você vai ser derrotado com um tapa. Nem adianta me olhar. Bom, galera, agora eu preciso encontrar algumas areias das almas, né? Que, no caso, eu acho que eu vou encontrar por aqui. Tenho quase certeza que aqui embaixo vai ter as areias das almas. E o que é isso de cérebro? Oh, tem outro ali, mano. Mas eu nem quero enfrentar ele. Só queria saber o que é isso de cérebro. Eita, prela! Olha esses bichão aqui, mano! Caraca, que bizarro! Tá, mas eu encontrei aqui as areias... Não, eu vou transformar essas areias. Caraca, eu quase transformei essas areias em diamante, galera. Tá, eu preciso pegar, então, cinco delas ou quatro. Eu acho que quatro, mas eu vou pegar cinco só por desencargo de consciência. Perfeito, peguei. E já vou me transformar aqui do diamante, né? E vamos usar um alien mais forte, galera. Eu preciso utilizar um alien mais... Uh, não, 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 não. Opa, quase fiz caquinha. Tá, eu tenho que me transformar em um alien mais forte e que voa e que tenha visão noturna, né? Então eu vou virar o Friagem Supremo, né? Porque aí eu fico com o Poder de Fogo e tal, tenho visão noturna, consigo voar. E vai ser bem tranquilo eu derrotar o Wither com esse alien, creio eu, galera. Se não for tranquilo, eu vou ficar muito triste. Mas beleza, agora precisamos invocar o Wither pra conseguir a nossa estrela do Nether. E eu tô sem espada, né? Ah, eu tô sem espada, galera. O Wither vai explodir. Eu espero que ele não voa pra muito longe, mano. Se ele voa pra muito longe, eu vou ficar muito triste. Beleza, vem, 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 Wither. Ei você, Wither. Ei você, Wither. Toma. Toma, 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 toma. Ah, eu consigo derrotar ele aqui bem de boa. Boa, fica aqui em cima mesmo, isso. Fica aqui em cima mesmo, Wither. Se você ficar aqui em cima aqui, ó, bem mais fácil pra eu te derrotar. Mas o problema é que o Wither foge muito, galera. Nossa, eu queria entender o porquê o Wither foge tanto, véi. Sem mod é muito difícil derrotar o Wither. O bom é que esse mod aqui do Ben 10 me ajuda, né? Porque os aliens voam e tal, então pra eu correr atrás do Wither é bem difícil, mas no... Não, é bem tranquilo, né? Mas no Vanilla, galera, derrotar o Wither é um dos mobs mais chatos, mano. Eu acho mais chato derrotar o Wither do que até o mesmo Wither Dragon. Muito mais difícil. Olha como ele voa. Beleza, quebrou aqui minha espada. Vamos bater então com o machado. Tá, ele já tá quase sem vida, galera. Ele já tá quase sem vida. Eu não posso deixar ele regenerar. Não posso deixar ele regenerar. Vamos que eu vou derrotar ele. Meu Deus, tá lagando meu Minecraft. Para, Wither. Vamos, derrotei. Boa, moleque. Derrotei aqui o Wither. E ele vai dropar a Estrela do Nether assim que ele explodir. Só espero que o dano não acerte eu aqui, galera. Mas eu acho que não vai acertar não, porque tá bem longe aí. Explodiu, acertou, mas não tem problema. Vamos pegar aqui a nossa querida Estrela do Nether. Peguei e agora podemos voltar pra minha casa, mano. Ainda bem que eu escolhi aqui o Friagem. Porque ele voa, ele tem um voo bem rápido e tal. Olha a velocidade do voo aqui do Friagem. Ele tem visão noturna. Além dele não pegar fogo. Esse é um alien muito bom, cara. O Friagem Supremo é um dos meus aliens favoritos. Agora, colocando esse meu Omnitrix aqui, as Obsidias em volta e a Estrela do Nether em cima, o meu Carnitrix está pronto. Ai, 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 galera. Eu quero estar testando esse Carnitrix, porque a última vez que eu usei não deu muito bom, né? Quem é inscrito mais antigo tá entendendo, né? Comenta aí quem é da época. Beleza, galera. Vamos lá. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora de eu colocar o Carnitrix. E olha isso, galera. Que relógio bonito, cara. Pode falar o que for. Mas o Carnitrix é um dos Omnitrix mais bonitos de todos. Mas eu vou falar pra vocês que temos um problema. Porque, infelizmente, eu não consigo me transformar em nenhum alien do Carnitrix. Até porque o meu XP foi zerado, já que é o Omnitrix novo. E no nosso mundo de Ben 10, a cada XP é um alien do Omnitrix. Então precisamos ir atrás de XP. Então podemos dizer que temos algumas missões muito difíceis, né? E a primeira missão vai ser a mais fácil de todas. Que, no caso, você que tá assistindo esse vídeo ainda não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia e você não perde nenhum. E também estamos quase chegando aos 300 mil inscritos. Falta só você. Sim, você. Se inscreve aí pra gente tá chegando aos 300 mil inscritos. Tá, mas vamos falar aqui o desafio de verdade, né? Eu quero liberar todos os aliens do Carnitrix. Até porque tem um alien muito poderoso. Que eu tenho certeza que vai conseguir derrotar o fantasmático. Vulgo Scare. Mas pra isso eu vou precisar ir atrás de XP, né, minha tropa? Porque eu tô com zero de XP aqui. Cara, aqui na frente tem esses coelhinhos aqui. Esses coelhinhos aqui, se eu bater neles, me ataca? Não, eles correm. Mas eles é muito bonitinho, galera. Mas será que eles dão muito XP? Porque muita vida eles têm, olha isso. E ele é muito rápido também. Caraca, derrotei e não dropo XP. Nossa, derrotei à toa, mano. Que testesas. Mas por algum motivo aqui no lago, tem logo um Wither Skeleton, galera. Por que tem um esqueleto de Wither aqui? Eu não sei. Eu vou derrotar ele. Porque ele vai me dar XP. Certeza que ele vai me dar XP. Aí, ó. Quase um de XP. Bom, eu preciso encontrar então só mais algum mob. Pra estar conseguindo aqui esse meu primeiro XP. Pode ser qualquer mob. Qualquer mob mesmo. Falta só um pouquinho pra ter esse meu primeiro XP. Ah, um Drowned. Toma, Drowned. Você vai servir pra utilizar meu primeiro XP. Perfeito. E agora que eu tenho meu primeiro XP, eu posso estar me transformando em algum Alien. E o primeiro Alien é o Gax? Caraca, o primeiro Alien é o Gax, galera. Pô, muito da hora o primeiro Alien ser o Gax. Até porque ele é poderoso. Olha isso. O Gax é muito poderoso. Mano, eu quero estar testando o Gax, galera. Eu quero estar testando o Gax. E eu vou falar pra vocês que eu sei o lugar perfeito pra estar testando o Gax. Sim, galera. Eu quero enfrentar os monstros do Nether. Eu vi uns monstros muito cabulosos no Nether. E aí eu quero estar vendo se eles é forte. E nada melhor do que ouvir o Gax, né? O conquistador de 10 mundos lutar contra eles. Galera, aqui tem muito mutante. Mas eu não quero enfrentar os mutantes. Quero enfrentar esses bichos aqui, ó. O Cerbero. Cerbero é de mitologia, se eu não me engano, né? Será que eu consigo subir em cima dele? Não, ele me ataca! Ah, era óbvio que ele ia me atacar, né? Então vamos lá. Olha esse bicho aqui, mano. Se esse bicho aqui não me atacar... Ele é muito forte. Ele tem... Não, na real ele não é tão forte. Ele é forte, mas tipo... Ele toma bastante dano, galera. Então dá pra derrotar ele aqui usando o Gax. Sobe, sobe. Vamos lá. Nossa senhora. Olha isso. Ele me manda pra muito longe, véi. E agora eu tô pegando fogo. Vamos, vamos, vamos. Vou derrotar aqui o primeiro. Derrotei. Cadê o XP? Pô, 8, 10? 10 de XP? Cara, eu acho que 10 de XP eu liberei todos os aliens do Carnetrix, mano. Derrotando apenas um. Ah, não é possível. É possível sim, galera. Eu liberei todos os aliens do Carnetrix. Temos esse chama que é muito tirado. Na real, eu não vou nem mostrar aqui. Eu vou mostrar lá no mundo normal. Mas eu liberei pelo menos o alien que eu queria, galera. Que era esse aqui, ó. Alien X. Raça absoluta, mas sem consciência. É, eu acho que eu cantei tudo errado a música do Carnetrix do Iron Mass. Mas não tem problema não, galera. Mas eu quero mostrar pra vocês que o alien X ele é bizarro, tá? Todo o alien X é bem bizarro. Então, tipo, esse Cerbero aqui, ó. O Cerbero aqui. Não sei nem como fala o nome dele. Ele vai tomar... Não tomar um dan... Nossa, eu achei que ele tomaria um hit só, cara. Me iludi à toa. Sério que esse alien X aqui não é tão poderoso assim quanto eu imaginava? Não, não é possível. Ele deve ser poderoso assim. Não sei. Eu vou testar até com o Mutante. Não, eu lembro... Olha isso. Ele tá aqui caído. Haha, coloquei pra dormir. Coitado. Mas beleza. Eu quero estar testando com o Mutante, galera. Será que o Mutante vai tomar um tapa só? Toma. É, o Mutante toma um tapa só, galera. E olha isso. Até lá tá tomando dano ali, ó. Ó, o Mutante vai se levantar aqui e vai tomar um tapa só. Calma aí. Deixa eu só derrotar esses bichinhos aqui que estão me atacando. O Mutante já era. Derrotado. Caraca, o alien X é bem bizarro, né, galera? Isso é óbvio, né? Ele derrota os bichos com um tapa só. Me impressionei desse bicho aqui não ter tomado um tapa, galera. Sendo bem sincero, ó. Ele é forte. Eu acho que ele tomaria um tapa só. Eu queria saber se teria como eu conquistar ele, né? Tipo, virar o mestre dele. Não sei. Mas beleza, vamos voltar pra casa pra mostrar os aliens. Bom, agora que eu tenho aqui 23 XP, eu liberei todos os aliens do Carnetrix. Sendo o primeiro o Chama. Olha como o Chama é bizarro, medonho. Temos também o Quatro Braços, que também é bem bizarro. O XLR-8, que na minha opinião é o mais feio de todos. Olha isso, ele é todo esquisito, cara. Ele não é tão forte, não. Os aliens do Carnetrix aqui, pelo que eu tô vendo, eles não são tão fortes. O Quatro Braços é. Vamos ver. O Besta. Olha o Besta, cara. O ruim é que o Besta não enxerga, né? Mas o Besta é muito forte, tá? O Besta é muito forte. Olha os efeitos dele. Temos também o Fantasmático do Carnetrix. Olha isso, cara. Que medonho. E o último é o Diamante do Carnetrix, que, olha, também é um bicho bem feio, cara. Bem feio. Mas, assim, eu fiz o Carnetrix pra derrotar o Scar, o Fantasmático. Mas eu acho, eu acho, eu tenho quase certeza que o único monstro que eu tenho pra derrotar o Fantasmático é o Alan-X. Então eu preciso agora achar o Fantasmático, porque faz muito tempo que eu não vejo ele aqui, velho. Eu vou atrás dele. Eu acho que ele tá com medo, né? Até porque eu tenho o Carnetrix em minhas mãos. Mas, antes de irmos pra nossa batalha final, é óbvio que teremos o nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Arthur Souza, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007 utilizando o Super Omnitrix. E também temos o desenho do Adrian Oliveira, que fez o Crazy 1007 se transformando no Aranha Supremo. Temos também o desenho do Ivo Juliana, que fez o Crazy 1007 utilizando o Bill Minitrix. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho, que Deus abençoe e ilumine a vida de vocês. Temos também o Voodoo, o Sharkman e a Karina Aragão, que são membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... E essa resposta é bem fácil. E essa resposta é bem simples, galera. Tem duas formas de vocês aparecerem no Cantinho dos Inscritos. A primeira delas é a mais fácil, que é me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho no celular, Photoshop, tudo. O importante é vocês me seguir e mandar um desenho. E a segunda forma é um pouco mais complicada, mas também é o mais fácil, que é sendo membro aqui do canal. No nosso modo membro, além de você aparecer em todos os Cantinho dos Inscritos, você recebe vários outros benefícios, como lives exclusivas, vídeos exclusivos, grupo exclusivo do Discord, que vocês vão conversar comigo quase todos os dias. E vocês também vão receber todos os mods e addons que eu jogo. Eu sempre lanço lá. Então assina o modo membro, que tá no precinho, e é o primeiro link da descrição. Agora que eu já falei sobre Cantinho dos Inscritos, vamos passar a palavra do dia. João 1,12 Sim, galera, a partir do momento que você crê em Deus, love, e você começa a louvar e a orar o nome do Senhor, você pode se tornar filho de Deus. E não tem nada melhor do que se tornar filho de Deus. E eu falo por mim que o melhor amor que você pode sentir é o amor do Pai. Do nosso Pai. Até porque somos todos irmãos diante de Deus. Agora que eu já falei a palavrinha do dia, vamos pra nossa batalha final. Ufa, finalmente te encontrei, hein, meu cara? E aí? Oi, Crazy. Você acha que eu vou devolver seu Omnitrix, cara? Você tá muito errado. Você não vai devolver meu relógio, não? Claro que não. Cara, então a gente vai ter que lutar. Eu fiz aqui um Omnitrix especial pra lutar contigo, já que seu Omnitrix é do mal. Você acha que é páreo pra me derrotar? Cara, eu não sou, mas esse maninho aqui pode ser que seja. Ah, tá bom então. Beleza, então. Toma aqui então, Crazy. Toma aqui então. Tá, eu acho que o Omnitrix não perde o Fantasmático. Se o Omnitrix perder pro Fantasmático, eu vou ficar muito triste. Mas, beleza, toma. Você é bem forte, mas não é páreo pra me derrotar. Você acha? Então toma aqui, esse é o poder da raça absoluta. Ai, para de voar. Toma. Cadê? Eu vou esperar você cair, eu não sou o Bobo. Beleza. Mano, ai, eu tô tomando fogo, mas eu não tomo dano pra fogo. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Isso é muito forte. Ah, não. Eu não queria voltar. Galera, eu consegui derrotar o Fantasmático e agora ele tá aqui, ó. Guardado nesse relógio. Mas eu não vou mais usar ele. Eu nunca mais quero ver o Fantasmático na minha vida. Até porque eu já não basta o Carnitrix de terrível, né? Ficar usando dois Omnitrix do mal é pedir pra coisas ruins acontecerem. Mas pelo menos eu consegui mostrar a força do Terrível Carnitrix aqui no Minecraft. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.